A unidade móvel do SESC Mulher está em Apodi e ainda há disponibilidade de atendimentos. Autocuidado e qualidade de vida, isso é o que está trazendo a unidade móvel do SESC Mulher em Apodi. Os atendimentos à população estão sendo voltados para dois tipos de exames, as mamografias e preventivos. Dona Zildete Firmino foi uma das atendidas e destaca a importância. Eu acho muito importante porque para a gente se cuidar da saúde, eu acho muito importante. Sempre quando o carro vem, eu venho fazer. Antônia Ivaneide também reforça que a prevenção é o melhor cuidado e que todas devem estar em alerta. O exame de extrema importância para a gente se cuidar, para prevenir outras doenças que tem por aí. Eu acho que é muito importante. Todo mundo deve se cuidar e pelo menos anualmente fazer. Os atendimentos são realizados aqui no Calçadão da Lagoa. Podem ser realizados de segunda a sexta-feira. A procura pelo exame do preventivo, que é o único que ainda restam vagas, é feita aqui mesmo na unidade. Ainda existem vagas disponíveis para o exame de preventivo e a enfermeira, Natália Caroline, explica a importância da realização. O exame de citologia eucótica, também conhecido como preventivo, é o principal exame de saúde da mulher. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, que é o INCA e o Ministério da Saúde, é um exame que deve ser feito regularmente, todos os anos, porque através dele nós diagnosticamos casos iniciais de câncer ou lesões que possam ocorrer câncer futuramente. Então, todas as mulheres de 25 a 64 anos, elas realizam um preventivo todos os anos e que tenham iniciado a vida sexual. Então, nós convidamos todas as mulheres que tiverem entre 25 e 64 anos a virem até a unidade agendar o seu preventivo. Basta trazer uma cópia do RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Nós estaremos atendendo até o dia 29.